No Brasil continuam as buscas pelo jornalista e pelo guia que estão desaparecidos desde segunda-feira. O britânico Dom Philips colaborava com o The Guardian e estava em trabalho na floresta da Amazónia, acompanhado pelo brasileiro Bruno Araújo Pereira, especialista na cultura indígena. Até agora a Polícia Federal ouviu seis pessoas, não põe de lado cenário de crime. Nós não descartamos nenhuma linha investigativa, nós temos a frente de duas frentes de investigação, duas vertentes, a busca dos desaparecidos de um lado e eventualmente a prática de crime do outro lado. A procura pode o Vardias. A área do Vale do Javari é aproximadamente o tamanho do estado de Portugal, é uma área muito inóspita, é muito complicado quando duas pessoas apenas resolvem entrar na área indígena sem nenhuma comunicação formal. Philips e Bruno Pereira foram avistados pela última vez a passear de barco na terra indígena Vale do Javari. Foi detido um homem que foi visto a seguir a embarcação, entretanto libertado pela polícia, tal como um pescador que estaria no local. As autoridades estão a investigar uma rede de tráfico de droga.